Mãos para o alto novinha O que hoje tu tá preso, mãos para o alto novinha O que hoje tu tá preso, fica caladinha Fica caladinha, desce desce novinha Fica caladinha, desce desce Mãos para o alto novinha Porque hoje tu tá preso Mãos para o áudio, novinha, mãos para o áudio, novinha Porque hoje tu tá preso Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica caladinha, dese dese novinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica caladinha, dese dese E aí